NTT é voto na mão, NTT é povo a votar, NTT é o sim e o não, NTT é gente a falar. É certo que em 10 anos a produção nacional cresceu 56%, mas os salários reais, e particularmente o salário mínimo, caiu 55%. Isto é, o país ficou 56% mais rico e a população trabalhadora ficou 55% mais pobre.